Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Time Choque. E hoje a gente vai entender a parte final de contadores síncronos e aprender a fazer contagens do número que a gente quiser, da forma como a gente quiser. Só deixar uma coisa clara, é que eu não falei na aula passada sobre aquela contagem que a gente fazia de zero até um determinado número n, em que esse número n aqui qualquer, ele era menor do que o nosso módulo. Ou seja, eu tinha o módulo que era a quantidade de flip-flops fazendo 2 elevado à quantidade de flip-flops, por exemplo, nesse caso aqui eu estou com 3 flip-flops, seria módulo 8. Então, eu poderia fazer a contagem de zero até 7. Só que aí, na parte de contadores assíncronos, a gente tinha visto que dava para fazer a contagem de zero até um número n, menor do que esse módulo, ou vice-versa, de n até zero. A questão é a seguinte, na parte que a gente analisou, você vê que ela é um circuito combinacional à parte que ele vai mexer nos resets dos flip-flops. E, surpreendentemente, é a mesma lógica que você vai utilizar. Na parte de contagem de zero até n, o que você vai fazer? Você vai chegar no seu número, pegar o próximo número n mais 1, e aí você vai fazer a configuração deles para acionar os resets. Por sua vez, se for a contagem de n até zero, o que você vai ter que fazer? Poxa, quando você identificar que tudo aqui é nível lógico alto, você faz o circuito combinacional para que ele resete e gere o meu número n. Então, assim, a lógica é a mesma do que você viu na aula de contadores assíncronos. Por isso que eu não vou entrar em detalhe nisso, porque seria a mesma coisa. Só que o que vai acontecer? Esse tipo de contagem continua sendo impreciso. Por quê? Porque, por exemplo, no caso de contar de zero até um número n, por exemplo, você teria que ir para o próximo número, ou seja, n mais 1, para aí sim você identificar ele e resetar tudo e fazer voltar a zero. Ah, como assim? Está um pouco difícil, eu não lembro o que você está falando. Por exemplo, a gente teria, nesse caso aqui, com três flip-flops, módulo 8, daria para contar de zero a 7. Se eu quisesse contar, por exemplo, de zero até 5, então eu faria a contagem de zero a 5. Chegando no número 6, eu ia identificar isso em binário e ia mandar, por meio de circuito combinacional, nos resets dos meus flip-flops. E aí ele ia voltar para o zero. Então, tecnicamente, eu contei de zero até 5, de forma clara. Fui para o 6, contei o 6, só que foi tão rápido que eu já resetei e voltei para o zero. Só que para uma contagem precisa, isso daí não vai servir. Então, nessa aula de contadores síncronos, a gente vai aprender como usar aquele diagrama de transição de estados que a gente viu na aula passada, para que eu possa fazer circuitos combinacionais que permitam que o meu contador síncrono, ele consiga contar na contagem que eu quiser. Então, se eu quiser contar de zero até 5 e voltar para zero, dá também, eu não vou precisar contar até 6 e aí depois voltar para zero. Como eu vou exercitar essa tabela aqui de transição de estados primeiro com vocês, eu coloquei uma sequência bem aleatória. Tipo, eu quero contar de zero para 3, depois de 3 ele vai para 1, depois de 1 ele vai para 4, e depois de 4 ele vai para 7, reseta a contagem e volta para zero. É assim que vai funcionar. Roberto, então a contagem vai ser zero, 1, 2, 3, aí 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, Não, não, não é isso. Estou falando que eu estou pulando o número. Estou falando que eu vou do número zero para o número 3, do número 3 eu vou para o número 1, e do número 1 eu vou para o número 4, do 4 para o 7, e aí do 7 eu volto no zero, tá? É essa a contagem, tá bom? Ou seja, número a número. Se você quisesse fazer a contagem de zero até 5, eu vou mostrar o método aqui para vocês, e aí a gente vai exercitar depois uma contagem direta para vocês verem. É o mesmo procedimento, tá bom? Bem, então como é que funciona? A primeira etapa que você vai ter que fazer é ter a sua tabela de transição de estados aqui do seu lado, caso você não lembre de cabeça, tá? Segundo, você vai montar uma tabela em que você vai colocar os seus números, que você vai fazer a contagem, pode deixar em decimal mesmo, que é para você se orientar. Depois você vai colocar eles em binário, e a partir disso você vai saber, primeiro, a quantidade de flip-flops que você precisa, cada dígito aqui vai aumentar um flip-flop. Então eu vou ter quantos flip-flops? Eu vou ter três. Eu representei aqui, ó, aqui na tela para vocês, três flip-flops. Aliás, eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um inverter horizontalmente, por quê? Ah, vai ficar estranho. Não, é porque dessa forma, assim como a gente fazia no software, quando eu tenho a entrada aqui, ó, desse lado, esse daqui vai ser o meu Q menos significativo, ou seja, o bit menos significativo, que seria o meu Q0 aqui na minha tabela, certo? Então eu vou chamar ele de Q0. O próximo vai ser o Q1 e o outro vai ser o Q2. Assim fica na nossa leitura do mais significativo para o menos significativo, tá? Fica mais fácil da gente interpretar a tabela. Beleza. Então eu sei que eu vou precisar de três flip-flops, deixo eles aqui por enquanto. Você monta a tabela onde cada bit aqui, certo? Do seu número convertido para binário, eu tenho que estar expresso ali a minha saída, qual que vai ser. Então, para esse número zero, vai ser a combinação binária 0, 0, 0, então isso significa que a minha saída Q0 vai ser 0, a minha saída Q1 vai ser 0, e a minha saída Q2 vai ser 0, tá bom? Lembrando que as saídas Q0, Q1 e Q2 são referentes ao flip-flop. Ah, posso ter mais saídas? Pode, se tiver mais flip-flop aqui, vai gerar mais saídas, tá bom? Bem, aí depois o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar que para cada flip-flop eu vou ter as entradas, J e K respectivamente. Então, do flip-flop com saída Q0, eu vou ter quem? Eu vou ter o J0 e eu vou ter o K0, que estão representados aqui. Então, quando eu estiver analisando esse daqui, eu vou estar me referindo a essa tabela aqui, tá bom? Tanto que eu até deixei em verdinho para diferenciar. Depois, quando eu tiver o flip-flop com saída Q1, quem que vai ser? Vai ser a entrada dele J1 e a entrada dele K1. Então, se eu estou me referindo nessa parte aqui da tabela. Isso daí é só uma nomenclatura para facilitar para a gente, tá bom? Eu só estou nomeando, estou nomeando quem é a saída, quem é a entrada. Por quê? O nosso diagrama de transição de estados, ele não meio que faz nosso circuito sequencial virar combinacional, não é meio assim que acontece na nossa análise? É. Então, eu vou montar uma tabela como se fosse um circuito combinacional. E aí, a gente vai utilizar essa teoria aqui para complementar a tabela. Então, vamos lá. Feito isso, identifiquei o número e a sequência que eu quero. Identifiquei as saídas para cada combinação dela, do meu número convertendo para binário, e identifiquei as entradas de cada um. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar as transições. Ou seja, eu estava no número 0, fui para o número 3. Então, analisando o meu Q2, ou seja, a minha saída do meu flip-flop 2, meu Q2. Ele estava em 0. E aí, qual que vai ser o próximo estado? Ele vai para 0. Ou seja, quando eu estava no número 0, o bit mais significativo que era o Q2, ele valia 0. Quando eu fui para 3, o bit mais significativo que era o Q2, ele também manteve em 0. Então, olhando aqui na minha tabela de transição de estado, eu tinha 0 na saída, e ela foi para 0. Ou seja, ela se manteve. Qual que é a combinação de entrada? J igual a 0 e K igual a X. Ou seja, é só completar aqui. Vou até colocar em outra cor. J vai ser igual a 0, e K vai valer X. Entenderam? Então, é assim que você vai analisar. Agora, vamos lá, para o próximo. Agora, o que a gente faz? Você pode escolher como você quer completar. Ah, eu quero completar primeiro aqui as linhas, depois eu faço as colunas. Não tem problema. Vamos começar aqui, primeiro, para a nossa lógica de raciocínio, completando só a coluna. Assim fica mais fácil de entender. Depois, eu dei outro pulso de clock, certo? E aí, eu fui do número 3, eu fui para o número 1. Em binário, eu tinha no bit mais significativo, 0. E aí, para a próxima etapa, foi para 0. Ou seja, ele se manteve. Então, se eu estava em 0 e fui para 0, qual que é a combinação de entrada? 0 e X para J e K, respectivamente. Então, você escreve aqui, 0X. Legal. Agora, eu estava em 1, e aí, eu fui para 4. Então, no próximo pulso de clock, eu estava em 0, no mais significativo, e eu vim para nível lógico alto, porque eu só estou analisando Q2 aqui, por enquanto. Então, se eu estava em 0 e eu fui para 1, olha aqui meu diagrama. Estava em 0 e fui para 1, quanto que é a minha combinação de Y e K? 1 e X. Então, é só você substituir. 1 e X. Beleza. Aí, eu estava em 4, aí, eu fui para 7. Então, eu estava em 1, aqui no bit mais significativo dessa combinação, e aí, eu fui para 1. Ou seja, eu estava em 1, mantive em 1. Quer dizer que a minha combinação de entrada só pode ser J igual a X e K igual a 0. Então, você completa. J igual a X e K igual a 0, certo? Aí, você vai olhar para mim e falar assim, mas, Roberto, está errado essa análise, porque agora eu terminei aqui, só que aqui está faltando um espaço. Não, não está faltando espaço. Ele não é um computador síncrono? Ele não vai resetar? Então, quer dizer que no próximo pulso de clock, de 7, você vai para onde? Opa, você vai aqui para 0. Então, você tem que analisar. Eu estava em 1, e aí, quando eu dei o próximo pulso de clock, para onde que eu fui? Opa, eu voltei aqui para 0. Então, olhando aqui na minha tabela de transição, de 1 para 0, combinação para J e K, respectivamente, é X e 1. Então, é só completar aqui. X e 1. Nossa, legal. Então, é assim que a gente vai fazer essa análise? É assim que a gente vai fazer a análise. Então, aqui eu tenho todas as combinações de entrada que eu necessito em J e K para o meu segundo flip-flop, para que a cada pulso de clock, ele altere na forma que eu quero as minhas saídas dele, para eu gerar os números que eu quero. Só que isso eu só estou fazendo para o bit Q2. Agora, eu tenho que fazer para o bit Q1 e para o bit Q0, para eu ter meu número completo. Então, analisando Q1, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Eu vou colocar na cor azul, para não confundir muito. Vai ficar um pouco poluído, tá bom? Eu vou deixar em 0, aqui o meu Q1, ou seja, eu iniciei em 0, meu número 0, ele estava em 0. Depois, eu dei um pulso de clock, ele foi para 1. Então, olhando minha tabela de transição de estados, o que aconteceu? Eu estava em 0, e aí eu fui para 1. Então, minha combinação JK, respectivamente, é 1 e X. Então, eu marco aqui, 1 e X. Legal. Depois, eu estava em 1, e aí eu fui para 0. Se eu estava em 1 e eu fui para 0, olhando a tabela de transição de 1 para 0, meu J e meu K valem X e 1. Só completar. X e 1. Depois, eu estava em 0. Aí, eu mantive em 0, no próximo pulso de clock. Então, olhando a tabela, vai ser 0 e X para JK. Então, eu tenho 0 e eu tenho X. Tá bom? Muito cuidado na hora de preencher essa tabela, que volta e meia a gente acaba errando. Olha errado ali o valor, acaba preenchendo errado. E se preencher errado, isso daqui vai bagunçar tudo, só lógica. Tá bom? Beleza. Aí, eu estava em 0, no próximo pulso de clock fui para 1. Olhando aqui a tabela, de 0 para 1 é 1X para JK. Então, vale 1X. E agora, aquela mesma lógica. Eu estava em 1, aí eu vou para onde? Eu vou para o meu 0 agora. Opa, na verdade é esse 0 aqui. Eu vou para esse 0. Ou seja, eu estava em 1, próximo pulso, foi para 0 aqui. Então, de 1 para 0, é X e 1 para JK. Então, X e 1 para JK. Tá bom? Beleza. A gente vai fazer o mesmo procedimento agora para quem? Para que 0. Então, olha só. Eu estava em 0, aí eu fui para 1, certo? Esse 0 para 1 faz o quê? 0 para 1 vai ser 1 e X no meu JK. Perceba, então, que a gente já completou as entradas para que eu tenha a combinação das saídas do meu flip-flop mais significativo que é o Q2. A gente acabou de fazer isso para quem? Para o meu flip-flop número 1, que é o do meio aqui, certo? Esse flip-flop do meio. Preenchemos também as entradas para que faça com que as minhas saídas, elas obtenham esses valores a cada pulso de clock. E agora a gente está finalizando para o último flip-flop, que é isso daqui, o Q0. Tá bom? Então, continuando, eu estava em 1, aí eu mantive em 1, minha saída. 1 para 1. Então, quer dizer que minha combinação, ela tem que ser X e 0. Para JK, respectivamente. X e 0. Tá bom? Por isso que é importante você manter assim, organizada a tabelinha, para que você não confunda. Depois eu estava em 1 e fui para 0. 1 para 0 é X e 1. X e 1. Depois, de 0 para 1, o que vai acontecer? De 0 para 1 vai ser 1 e X. 1 e X. E aí, depois de 1 foi para 0 aqui em cima, ou seja, ele resetou a contagem, esse 0 aqui. Então, de 1 para 0 vai ser o quê? 1 para 0 vai ser X e 1. O que a gente tem que perceber, então, que foi feito agora, foi o quê? Que eu tenho as minhas saídas, os meus flip-flops, Q2, Q1 e Q0, ou seja, a minha saída, e eu vou ter as entradas, J2, K2, J1, K1 e J0 e K0. Só que olha que interessante, nessa tabela que a gente montou, quem que são as minhas entradas? As minhas entradas do meu circuito combinacional vão ser Q2, Q1 e Q0. Nossa, mas elas são as saídas dos meus flip-flops. Elas são, mas na minha tabela do meu circuito combinacional que eu vou montar, elas são entradas. Por quê? Porque são a partir desses valores que eu vou enviar para as minhas portas lógicas do circuito combinacional, e aí eles vão controlar individualmente o chaveamento de J2, de K2, de J1, K1 e J0 e K0. Para que no próximo pulso de clock sejam atualizadas essas entradas e aí elas façam com que haja atualização das minhas saídas novamente. Então aí eu consigo fazer do número 0, ele enviar um sinal na saída para eu ler e esse mesmo sinal ele sofre uma realimentação para as minhas entradas. No próximo pulso de clock, minhas entradas vão alterar de forma que as minhas saídas sejam atualizadas para o número 3. Esse número 3, por sua vez, é realimentado na entrada, J e K, de forma que no próximo pulso de clock se alterem. E assim vai fazendo. O meu Q vai alterando e altera a minha entrada. Minha entrada altera, altera o Q e assim por diante. Então quando a gente montou essa tabela aqui, na verdade quem são minhas saídas? Minhas saídas são individualmente J e K, para 2, para 1 e para 0. E minhas entradas são de Q2 até Q0. Ou seja, nós teremos que fazer, nesse caso, 6 mapas de Carnot. Então vamos lá. Então olha só, eu vou ter que fazer um mapa de Carnot para as minhas combinações de entradas, certo? Então eu vou ter um só para o J2, eu vou ter um só para o K2, eu vou ter um só para o J1, um só para o K1, eu vou ter um só para o J0 e um para o K0. Então para cada uma dessas combinações de entrada, eu vou ter que fazer um mapa de Carnot diferente. Aí, se você lembra dessa parte aí, você já vai ver que vai dar um pepino, mas daqui a pouco eu explico. Vamos por enquanto montando. Tá, quando eu tenho a combinação 0, 0, 0, respectivamente para Q2, Q1 e Q0, ou seja, 0, 0 e 0, quanto que vai valer meu J2? Nesse caso, eu estou fazendo uma mapa de Carnot para J2, vamos começar por ele. Vai estar valendo 0. Legal. Depois, eu vou ter 0, 1, 1, certo? 0, 1, 1, para Q2, Q1 e Q0, seria 0, 1, 1, ou seja, estou falando nessa parte aqui. Quanto que ele vale? Ele vai valer 0 também, para J2. Depois, eu vou ter 0, 0, 1. Então seria 0, 0, 1 aqui embaixo. Quanto que ele vai valer? Se eu olhar ali na tabela, vai valer 1 para o J2. Depois, eu vou ter 1, 0, 0. 1, 0, 0, o que vai acontecer? Ele vai me dar aqui X. Então, 1, 0, 0, é esse daqui, vai me dar X. E no outro, vai ser 1, 1, 1, ou seja, 1, 1, 1, é esse daqui, ele vai valer X também. Primeira coisa, onde que a gente errou? Na verdade, a gente não errou, a gente não considerou, é diferente, porque eu tenho a contagem de 0 até 7, só que quais números que a gente deixou de contar? A gente deixou de contar o 2, a gente deixou de contar o 5, e a gente deixou de contar o 6, certo? Por isso que está faltando 3 espaços aqui no meu mapa de Carnot. Outra coisa que vai acontecer, esse meu mapa de Carnot aqui, ele está incompleto, porém, eu posso considerar que o número 2 aqui, tanto faz, pode ser diferente para a gente, a mesma coisa para o 5, e a mesma coisa para o 6. Eu posso preencher aqui com X, X e X? Posso. A questão é que, quando você inicializa um circuito sequencial, combinacional, etc, principalmente sequencial. Dependendo do que vai acontecer ali, se tiver memória, como por exemplo é o caso dos contadores, se for alguma coisa assim, ele fica meio adeus dará. E aí, se você, por exemplo, ligar ele, e inicialmente ele cair ali na configuração de 2, de 5, ou de 6, esse número, ele não vai ser identificado. Então, você vai travar o seu contador, ele vai ficar ali, permanentemente nesse número, porque a gente fez uma tabela em que eu estou analisando de 0 para 3, de 3 para 1, de 1 para 4, e de 4 para 7. Se cair em algum desses outros estados, ele não vai saber para onde ele vai. Então, qual que é o problema disso? O problema é que, você pode fazer o circuito a partir dessa análise, ele vai funcionar? Ele vai, só que pode acontecer dele travar. E a gente não quer que ele trava. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconsiderar esses números aqui na análise. Então, para a gente não fazer as coisas erradas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar um passo, que era o que? Antes da gente fazer a tabela, verdade, e a gente vai ver as possibilidades para que eu gerasse, certo? A sequência correta, para que eu contasse todos esses números, e aí, caindo em uma dessas sequências aqui, eu resetasse para 0, que é o que a gente vai fazer. Poxa, caiu num número que não é o da contagem que eu quero inicialmente. Opa, joga para o 0, certo? Para a contagem inicial. Depois disso, eu sei que meu contador, ele não vai mais sair da sequência. Então, ele vai ficar em loop ali, só do 0 até o 7, não pegando mais esses números, tá bom? Então, vou reapagar aqui o quadro para vocês, para a gente analisar corretamente como vai ser feito isso. Bem, então, voltando aqui para a tela, o que é que eu fiz? Eu apenas deixei mais bonitinho o que a gente tinha feito. A gente já tinha feito aquela análise das entradas para as combinações de saída. Eu não mexi em nada, eu só deixei ele bonitinho aqui escrito. Você pode ver que está o mesmo resultado de antes. E aí, agora a gente vai fazer o que? A gente vai analisar para quando eu tiver o número 2, o número 5, ou o número 6. Então, eu quero que meu loop de contagem vá de 0 até 7, só que quando eu cair em alguma dessas possibilidades, eu volte para o 0. Então, eu tenho que analisar os bits do 0 e os bits que referentes a cada um desses números. Então, para o Q2, eu vou ter, quando eu estiver em 2, ele vai ser 0, certo? Para o bit Q2, quando eu estiver no número 2, eu vou ter valendo 0. Então, vai ser 0. Quando eu passar para o número 0, quanto vai valer o meu Q2? Vai valer 0 também. Então, olhando na tabela de transição de estado, de 0 para 0, eu vou ter meu J e meu K, respectivamente, 0 e X. 0 e X. Legal. Depois, quando eu estiver no número 5, meu Q2, ele vai valer 1. Fui para o número 0, meu Q2 vai valer 0. Então, fui de 1 para 0. Ou seja, de 1 para 0, meu JK vai valer X1. X1. Depois, o número 6, começa em 1. Quando eu passar para o número 0, vai para 0. Então, de 1 para 0, 1 para 0, é X1 também. Legal. Agora, o que a gente vai fazer? Vai analisar agora para o bit que é 1. Então, para o número 2, eu estava em 1. Quando eu fui para o 0, acabou indo para 0. Então, de 1 para 0, olhando aqui, 1 para 0, é X1. depois, eu estava aqui para o número 5, eu estava em 0, no bit que é 1, e aí, eu fui para 0. Quando eu fui para o número 0, então, de 0 para 0, o que aconteceu? J igual a 0, K igual a X. Então, 0, X. Depois, o que vai acontecer? Eu estou para o número 6, ele foi para o número 0. Meu bit que é 1 era 1, foi para 0. Então, de 1 para 0, vai valer quanto? X1. Então, é só preencher aqui, X1 para JK respectivamente. Agora, para o meu bit que é 0. Meu bit que é 0, eu estava no número 6, depois eu fui para o número 0. Ele era 0, e aí, ele manteve em 0. Então, de 0 para 0, JK vai ser 0X. Então, 0X. Para o número 5 agora, estava em 1, foi para 0. Então, de 1 para 0, é X1. E depois, para o número 6, ele estava em 0, foi para 0. Então, 0 para 0, é 0X. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de completar as tabelas de entrada, que faltavam lá no nosso mapa de Carnot, que elas vão assegurar aqui, opa, iniciei meu contador. Por algum acaso, ele acabou caindo nesses números. Não tem problema. No próximo boot de clock, ele vai voltar para 0, e a partir disso, vai ser de 0 até 7, e aí, reseta de novo para o 0. Ou seja, não vai mais acontecer. Porém, a gente pegou os casos, que eles seriam meio que proibidos, entre aspas, mas que eles vão travar o nosso contador, e a gente solucionou esse problema. Então, o que vai ser necessário no seu contador? Você não tem mais aquela contagem precisa, a única necessidade é que, quando você liga ele, você tem que fazer um reset, ou seja, dar um pulso de clock, para que ele comece a iniciar a contagem no 0. Tá bom? Bem, eu vou apagar aqui a tela, deixar bonitinha aqui a coluna toda, as tabelinhas para vocês, e aí a gente vai começar a fazer os mapas de Carnot. A few moments later. Uma vez, então, que eu tenho completo as minhas sequências, que eu quero no meu contador síncrono, então, eu vou fazer o que? Eu vou de 0 para 3, de 3 para 1, de 1 para 4, e de 4 para 7. Caso aconteça um desses estados aqui, eles realimentam, voltando para quem? Para 0. E uma vez que eu cheguei no 7, ele também volta para 0. Então, a gente fechou o nosso ciclo, a partir daquela análise que eu mostrei até agora para vocês. Então, basta para cada uma das minhas saídas, do meu circuito combinacional. Eles são entradas, J e K, dos meus flip-flops, mas eles são saídas do meu circuito combinacional. Basta eu fazer para cada um deles o que? O mapa de Carnot. Ah, posso fazer soma de produto? Produto da soma? Pode, mas mapa de Carnot é mais fácil, simplifica já a equação. Então, vamos lá. Começando em Q2 até Q0. Vou adotar essa convenção aqui de ordem, de Q2 até Q0. Então, se for 0, 0, 0, ou seja, 0, 0, 0, quanto vai valer J2? Vai valer 0. Quando for 0, 1, 1, quanto que vai valer? 0, 1, 1, é esse daqui, vai valer 0 também. Quando for 0, 0, 1, 0, 0, 1, vai valer quanto? Vai valer 1, certo? Quando eu tiver 1, 0, 0, ou seja, 1, 0, 0, aqui, ele vai valer quanto? Ele vai valer X. Quando eu tiver 1, 1, 1, 1, ou seja, 1, 1, 1, ele vai valer quanto? Ele vai valer X também. Quando eu tiver 0, 1, 0, 0, 1, 0, ou seja, esse daqui, ele vai valer 0. Quando eu tiver 1, 0, 1, ou seja, 1, 0, Um é esse daqui de baixo, ele vai valer x e o outro ele também vai valer x. Então o que dá para ser feito? Dá para eu simplificar por meio do mapa de Carnot. Então dá para eu englobar esse 1 daqui com esse x aqui, por exemplo. Admito que os outros são 0, já que não dá para melhorar a minha simplificação. Então no final eu tenho que analisar quem variou e descarta, quem manteve, eu coloco de acordo com a convenção de soma de produtos. Ou seja, a lógica é direta. Então eu sei que o meu J2, esqueci aqui de marcar, é o J2. Eu sei que o meu J2 vai ser o quê? Ele vai ser, quem que variou aqui para esse 1? Opa, tem o 0 e 0 no Q2 e no Q1, eles se mantiveram. Aí nesse caso eu tenho aqui também 1 e 0 para Q2 e Q1, ou seja, eu tenho que ver quem variou. O Q2 estava em 0, foi para 1, variou, descarto. O Q1 estava em 0, manteve em 0, então eu mantenho. Então é Q1, só que como ele é 0, é barra. Já o Q0, ele estava em quanto? Ele estava em 1 e no outro caso ele manteve em 1, então eu mantenho. Faço o E com Q0. Então o meu J2, ele vai ser o quê? Ele vai ser Q1 barrado e Q0. Ou seja, eu vou ter o meu flip-flop, certo? Aí eu vou só desenhar um bloquinho esquemático aqui para vocês, só desenhar os flip-flops, tá? Então eu tenho as minhas saídas Q, então esse daqui seria o Q1, esse daqui seria o Q0 e esse daqui seria o Q2. E aí eu vou ter respectivamente o J e K de cada um deles, tá? O que que eu vou me falar isso daqui? Ele vai falar o seguinte, pega o Q1 barrado, ou seja, é esse aqui de baixo, Q1 barrado. Você vai pegar ele, vai ligar numa end junto com quem? Com o Q0. Vai ficar um pouco feio aqui o desenho, tá? Vou cruzar aqui os fios, ó. Aí o que que você vai fazer? Você vai realimentar em quem? Em J2. Quem que é o J2? J2 é esse pino aqui, então você tem que pegar e realimentar ele nesse pino. É por isso que aquela hora eu expliquei para vocês que no nosso circuito combinacional, o J e o K, eles são saídas. Nos flip-flops são entradas, justo. Só que para o nosso circuito combinacional, da forma que a gente analisou, eles são saídas, porque eles estão saindo da porta lógica. De início é um pouco confuso, mas depois que você monta o circuito, fica claro. Então a gente vai guardar essas equações para depois a gente montar tudo isso no simulador de uma vez só, tá bom? Fazendo então agora para o K2, o que é que eu vou ter? Só continuar aqui a análise agora. K2, eu vou ter para 0, 0, 0 o valor de x. Então 0, 0, 0 vai valer x, tá? Eu vou seguir na sequência numérica para não confundir. Então 0, o próximo vai ser 1. Então 0, 0, 1, ou seja, 0, 0, 1, que é o de baixo aqui, para ficar numa sequência lógica aqui do mapa de Carnot. Quando for 0, 0, 1, que é o número 1 aqui, ele vai valer quanto? Ele vai valer x. Beleza. Depois para o número 2, 0, 1, 0 vai valer quanto? Vai valer x, ó. Então 0, 1, 0 vai valer x também. Para o número 3 vai ser 0, 1, 1, ou seja, 0, 1, 1 é o de baixo aqui. Quanto que ele está valendo? Vai valer x também, se você olhar aqui, tá? Não confunda aqui com o do ladinho, tá? Depois eu vou ter o número 4, o 4 ele vai valer 1, 0, 0, então 1, 0, 0 é esse daqui. O 4 ele vai estar valendo 0, nesse caso. Depois o 5 vai ser 1, 0, 1, que vai valer 1. Então 1, 0, 1, que é o de baixo aqui, ele vai estar valendo 1. Depois para o 6 eu vou ter 1, 1, 0. 1, 1, 0 é esse daqui, ele vai estar valendo 1 também. E depois para o 7, 1, 1, 1, ou seja, 1, 1, 1, esse daqui, ele vai estar valendo 1 também. Ok. Dá para fazer algumas simplificações aqui. Nesse caso, dá para simplificar essa parte aqui. E dá para simplificar essa parte aqui, ó. Simplifica legal. Ok. Começando pelo quadrado aqui em laranja, tá? Essa parte aqui. Então eu vou ter que K2, ele vai ser igual a... A gente tem que ver quem vai variar. Ó, aqui estava 0, 1, foi para 1. Q2 era 0, foi para 1, variou, descarto. Q1 era 1, manteve em 1, então eu mantenho o Q1. Como ele está em nível lógico alto, vai ser o Q1 sem ser barrado. Faço o AND de quem? Q0. Q0 ele estava em 0, foi para 1, variou. Então não tem AND. Ele praticamente morreu ali. Aí você tem que fazer o OU agora, né? Já que é soma de produtos, tá? Então você vai analisar o próximo. Ah, o meu Q2, ele era 0 e foi para 1, variou. O meu Q1 aqui, ele era 0 e aqui nesse outro aqui ele vai para 1, então ele varia também. Então o Q2, Q1 descarta. Já o Q0, ele se manteve, se manteve sempre em 1. Então você manteve o Q0. Legal. Então a gente sabe que Q2 é Q1 ou Q0. Então é outra porta lógica que pega essas saídas dos flip-flops e liga na entrada K2. Então agora a gente vai fazer de quem? Do J1. Analisando o J1, então eu vou ter o quê? Escrever aqui para vocês. Ó, eu vou ter que para 0, 0, 0, ele vai ser igual a 1. Quando eu tiver 0, 0, 1, ele vai valer 0. Quando eu tiver 0, 1, 0, ele vai valer X. Quando eu tiver 0, 1, 1, ele vai valer X também. Quando eu tiver 1, 1, 0, ele vai valer X. Quando eu tiver 1, 1, 1, ele vai valer X. Quando eu tiver 1, 0, 0, ele vai valer 1. E quando eu tiver 1, 0, 1, ele vai valer 0. Então simplificando aqui por meio de mapa de Carnot, o que a gente pode ver? Ó, eu tenho 1 aqui, eu tenho 1 aqui. Eu posso pegar essa coluna aqui, ó. Simplifica, esses outros aqui eu transformo em 0. Já dá bem simplificado. Bem, eu posso ver aqui, então, que como eu peguei toda essa coluna aqui, o Q2 e o Q1, eles vão variar, então descarto. E eu só fico com Q0. Como ele era 0, então ele vai entrar aqui na minha saída como Q0 barrado, tá bom? Então a gente achou a expressão para J1. Vamos agora para o K1. Quando eu tiver 0, 0, 0, então eu vou ter meu K1 igual a X. Quando eu tiver 0, 1, 0, vou ter igual a 1. Quando eu tiver 1, 1, 0, vou ter igual a 1. Quando eu tiver 1, 0, 0, igual a X. Quando eu tiver 0, 0, 1, igual a X. Quando eu tiver 0, 1, 1, igual a 1. Quando eu tiver 1, 1, 1, igual a 1. Quando eu tiver 1, 0, 1, igual a X. Fazendo a simplificação de mapa de Carnot, o que a gente vê? Poxa, eu tenho que ligar tudo aqui, né? Eu tenho 8, são 4X aqui, tem esse conjunto de 1 no meio. Então simplifica de uma vez. Se eu pegasse aqui só o miolinho, eu não ia ter a máxima simplificação. Aí você vai perceber o seguinte. Poxa, Q2 está variando, né? 0. Foi para 1 aqui, descarto. Q1 está variando, de 0. Foi para 1, também descarto. De Q0, foi de 0. Para 1, também descarto. O que eu coloco aqui? Muito simples. Poxa, se eu descartei tudo, quer dizer que não vai ligar do nada? Não, não é assim. Quer dizer que vai ao nível lógico que estiver aqui em evidência. Quem que é o nível lógico que eu assumi aqui? Nível lógico alto. Então você liga quem? Você liga 1 aqui. Se toda a sua tabela tivesse dado 0, por exemplo, você ligava quem? O 0 aqui, entendeu? É assim que você vai fazer. Quando tudo der para simplificar, vai ser 1. Quando tudo tiver 0, já que não vai dar para você selecionar nada, então vai ser 0. Então nesse caso, você liga diretamente a alimentação, o seu VCC. Normalmente os chips trabalham com 5, 12 volts. Você vai ligar direto ali. Nas aulas práticas, eles vão mostrar como faz essa ligação. É bem simples. Então você vai pegar ali o nível lógico alto de referência, VCC, o que for, e vai ligar diretamente no pino K. K1, tá bom? Vamos agora para o J0. Estamos chegando ao final. Vamos lá para o J0, então. Quando eu tiver 0, 0, 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1. Fazendo simplificação por mapa de Carnot, eu tenho que J0 vai ser o quê? Ele vai ser, dá para simplificar. Dá para simplificar legal aqui. Assim. Você pega esse e aí você pega esse. Deixa esses dois aqui do meio como 0 e aí você consegue englobar os dois 1s de uma vez só. Então, fazendo a análise aqui, o Q0 você já vê que ele varia. Então, dane-se ele e elimina. Depois você vê aqui o Q2, ele está 0 e ele vai para 1, então ele variou, descarta. O Q1 não. O Q1 estava em 0 e ele manteve em 0, então é ele que eu vou manter. Só que como ele está em 0, eu vou barrar ele. Então, fica J0 é igual a Q1 barrado. Anota isso. Vamos prosseguir para o último, o K0. Amém? Quando eu tiver 0, 0, 0, vai ser X para o K0, tá gente? Quando eu tiver 0, 0, 1, ele vai valer 1. Quando eu tiver 0, 1, 0, x. Quando eu tiver 0, 1, 1, 0. Quando eu tiver 1, 1, 0, x. Quando eu tiver 1, 1, 1, 1. Quando eu tiver 1, 0, 0, x. Quando eu tiver 1, 0, 1, 1. Ao final, então, eu tenho que meu K0, ele vai ser simplificando aqui. Dá para eu simplificar essa parte aqui, e dá para fazer também essa parte aqui, mais externa. Olhando primeiro essa parte aqui mais interna, eu tenho que, eu vejo que meu Q0 varia, então já descarto, aí fica entre Q2 e Q1. O Q2 estava em 1, manteve, e o Q1 estava em 1, foi para 0, então descarto, então fica Q2. Como ele era em nível lógico alto, vai ser o Q2 normal. Então fica com Q2, ou, e aí eu vou agora para a parte mais externa aqui, das bordas. Então eu vou ter, Q0 também vai variar, descarta, aí eu vou ter para o Q2, 1, e no outro ele vai para 0, descarta, então vai ser o Q1, o Q1 ele estava em 0 e manteve em 0, como é Q1 com nível lógico 0, então vai ser Q1 barrado aqui. Então minha saída Q0, ela vai ser igual a Q2 ou Q1 barrado. Bem, anotou tudo aí, se não anotou não tem problema, eu vou colocar agora para vocês todas as respostas formatadas bonitinho. A gente vai para o simulador e a gente vai ver como é que liga isso, então, tá bom? Bem, então a gente tem aqui formatado as respostas finais. Então a minha entrada J2, eu ligo a partir de uma porta lógica AND, entre Q0 e Q1 barrado. J1 eu vou ligar a partir de Q0 barrado, J0 eu vou ligar de Q1 barrado, K2 eu vou ligar em Q0 ou Q1, K1 eu vou ligar direto na alimentação e Q0, e K0 vai ser igual a Q2 ou Q1 barrado. Se você olhar aqui no circuito, vamos lá, analisar com muita calma. O que eu tenho? Eu tenho aqui os meus flip-flops, tá? Em que nesse caso aqui da imagem, ele acabou sendo esse daqui o menos significativo e esse daqui o mais significativo. Por quê? Eu estou com a entrada aqui do J2K aqui, mas não tem problema, não vai mudar nada, tá? Outra, o início quando eu fazia com vocês lá no simulador, e eu vou fazer, é invertendo isso para que a gente leia do bit menos significativo na direita e o mais significativo na esquerda. Porque aí é a nossa convenção numérica, mas nesse caso você só tem que inverter depois para você ler certinho os números. Então olha só, o clock aqui como vocês podem perceber, está ligado em todos os meus flip-flops aqui ó, uniformemente. Então eu tenho todos os flip-flops conectados ao mesmo clock. Depois o que que acontece? Você vai ter as suas saídas, os seus circuitos Q, Q1 e Q2 ligadas mesmo, aqui ó, retiradas né, como pinagem, para que você veja a sua contagem. Normal, que a gente fez na última aula. Onde vai estar a diferença? Vai estar na ligação que eu vou fazer nas entradas. Então olha só, para o meu, vou começar aqui pelo J0, analisando esse flip-flop aqui. O meu J0 eu tenho que ligar no Q1 barrado. Então olha só, o Q1 barrado eu pego ele ó, vê que vem um fio para cá, volta e liga no meu J0. O meu K0, por sua vez, ele vai ter que ser feito entre Q2 ou Q1 barrado. Então o que que eu pego? Eu pego esse Q1 aqui ó, só que eu pego o barrado, ligo numa porta O, que é essa daqui aqui, pego o meu Q2, venho para cá e ligo outro fio na entrada. A saída disso eu ligo no meu Q0, como vocês podem ver aqui. E aí você vai fazer o mesmo procedimento para todos os outros. Você vai pegando as saídas aqui dos flip-flops, vai realimentando nas entradas. Então perceba, o meu flip-flop, quem são as minhas saídas do meu circuito? Do meu circuito, as minhas saídas são Q0, Q1 e Q2, como a gente já havia trabalhado. Não muda. Como é que é feita a ligação? Flip-flop do menos significativo para o mais significativo. Vou tirando as saídas, cloques todos no mesmo ponto de referência. Certo? Só que aí agora eu tenho que as minhas saídas dos meus flip-flops, elas também vão ser ligadas a um circuito combinacional à parte, como você pode ver aqui, várias portas lógicas, ou até mesmo direto, isso daqui também é um circuito combinacional. Elas são ligadas às entradas uns dos outros. Então eu vou utilizar as minhas saídas dos flip-flops e vou ligar nas entradas deles, de acordo com toda aquela análise que a gente fez na aula, para que fosse possível eu fazer a contagem na ordem que eu quero. Com a vantagem de ser uma contagem precisa, em que eu vou cair num número e aí eu vou resetar ele para o número que eu queira originalmente, e aí vai ficar fixo naquele ciclo que eu mostrei para vocês. Vantagens desse método. A vantagem é que você tem precisão na contagem. Os flip-flops, eles não têm delay entre si. Tipo, tem um delay ali, mas é do tempo de chaveamento deles, que é na ordem de nanosegundos. Não é um erro que vai acumulando em cascata, como nos flip-flops, como nos contadores assíncronos. Desvantagens desse método. Você precisa de circuitos muito grandes para você alcançar resultados de contagem relativamente pequenos. Imagina só, eu tenho aqui três flip-flops. Eu fiz um contador de módulo 8, que foi de 0 até 7. Agora imagina que eu tivesse mais um flip-flop. O que ia acontecer? Eu ia ter um contador de módulo 16. Então eu teria o quê? Eu teria um mapa de Carnot, por exemplo, com quatro entradas. Agora, se eu tivesse um flip-flop, agora se eu tivesse um contador com um módulo de 2 elevado à quinta, que é 32, ou seja, eu ia poder contar de 0 até 31 em binário, qual que ia ser o problema? Poxa, eu ia cair no mapa de Carnot que ele ia ter cinco entradas. Então aí é aquele negócio que eu expliquei para vocês. Em vez de fazer um modelo 3D, que ele é difícil de explicar e difícil de entender, a gente tem que fazer por simplificação normal lá, como a gente aprendeu em expressão booleana. Só que aí começam a ficar gigante as nossas expressões. Mas para iniciar contagens mais simples, que é o nosso objetivo, entender certos circuitos, já dá para fazer. Reloginho, já dá para fazer. Poxa, eu preciso de contar de 0 a 9 para cada dígito do relógio. Então eu faço um contador especial para cada um dos meus segundos, minutos e horas. Não tem problema. Ah, contador de pessoa, contador de mercadoria. Dá para contar tranquilamente. A gente vai ver como é que faz isso na parte prática. Então, por enquanto, como não é algo muito, muito complexo, já dá para resolver em uma boa. Quando a gente for trabalhar com microcontroladores, aí o negócio vai ficar bem mais difícil. Mas até lá, a gente já vai estar craque nisso daqui. Então vamos lá para o circuito no Proteus para a gente simular ele. Bem, agora no simulador a gente vai fazer aquele circuito, como se fosse a montagem. Perceba que a gente está exercitando tudo o que a gente já viu aqui durante o curso. Eu não menti para vocês quando eu falei que o circuito combinacional ia ser usado junto com o sequencial. Era verdade. Então a gente está aplicando isso aqui agora. Então a gente já fez a montagem do circuito. Vamos ver agora, relembrar como é que faz para converter aquelas expressões em portas lógicas. E montar o circuito. Então, beleza. A gente está aqui na configuração, contador síncron. O que é que você tem que fazer? Pega a saída Q, certo? Como os bits de contagem. Veja que eu já inverti aqui no software os flip-flops para a minha entrada ficar desse lado. E eu fazer a contagem do menos significativo até o mais significativo. Então a gente vai colocar aqui um gerador de estados lógicos, que seria o meu clock. A gente vai ver na próxima aula sobre multivibradores. E aí a gente vai ver como é que são gerados os clocks. Bem, então você liga aqui todos os clocks entre si. Eles são síncronos. Depois, o que é que vai ser feito? A gente tem que fazer os circuitos combinacionais ligando no J e no K. Então, analisando. Para o J0 vai ser o Q1 barrado. Então, J0 que é esse daqui é Q1 barrado. Quem que é meu Q1 barrado? É esse daqui. Vai ficar um pouquinho poluído o desenho. Eu peço perdão. Depois eu ensino para vocês no módulo prático. É que muita coisa não cabe ao módulo teórico. Cabe ao módulo prático. Eu vou explicar para vocês como é que deixa organizadinho. Só que para isso precisa de tempo. Como agora a gente está focando mais na teoria. Eu ligo aqui direto. Fica um pouquinho feio. Mas mais para frente vai aprender como fazer bonitinho as coisas. Tá bom? Bem, então o Q0. Q barra ligou no J0. Depois, o que é que eu tenho? Eu vou ter que K0 vai ser Q2 ou Q1 barra. Então, eu vou ter que colocar uma porta ou aqui. E aí eu vou ligar quem? Eu vou ligar o Q2 ou o meu Q1 barra. Então, Q2 é esse daqui. Tenho e ligo na entrada dessa hora. O meu Q1 barra é esse daqui. Certo? E aí? Esse daqui eu vou ligar. A saída dele eu vou ligar no Q0. Depois, o próximo. O J1 vai ser quem? Vai ser Q0 barrado. Então, Q0 barrado é esse. E meu J1 é esse daqui. Então, é só ligar aqui direto. Fez a ligação direta. Legal. O K, por sua vez, olha que legal. O K1, ele vai ser igual a 1. Ou seja, ele vai ser direto ligado na alimentação. Posso usar aquele simbolozinho de power aqui do software. Se você usar outro software, não tem problema. Vai ter alguma função ali parecida. Depois, a gente vai para J2. Vai ser Q0 e Q1 barra. Então, eu vou ter que usar uma AND. Por sua vez, essa AND aqui, ela vai ligar. Q0, que é esse daqui. Vou puxar daqui o fio. Você percebe que eu estou tirando aqui. Aí, eu só puxei aqui o fio. Q0 e Q1 barra. Q1 barra é esse daqui. Está vendo? Ele está saindo daqui. Eu vou puxar daqui o fio só para diminuir a complexidade do circuito em desenho. E aí, eu vou ligar em quem? Eu vou ligar em J2, que é esse daqui. Por sua vez, o K2, ele vai ser Q0 ou Q1. Q1 é esse daqui, certo? Então, eu venho e puxo para cá. O Q1, o Q0 vai ser esse daqui. Puxei daqui o fio. Eu pego e ligo na entrada de K2. Não está muito bonito. Mas eu prometo para vocês que a gente vai melhorar tudo isso no módulo prático. Eu vou ensinar vocês como faz labels e tudo bonitinho. Tá bom? Bem, então, praticamente você montou. Esse circuito aqui, que está desenhado, ele é a mesma coisa que esse que eu acabei de fazer aqui. A diferença é que esse daqui do desenho, ele está mais bonitinho. Quem desenhou isso daqui fez mais certinho. Então, tá bom. Vamos agora simular para ver como é que se comporta. Lembra? Esse daqui é o meu mais significativo e esse daqui é o meu bit menos significativo. Então, acompanhando, começou tudo em zero. Beleza. Poderia ter começado um número qualquer. Ele começou em zero por causa do simulador. Se tivesse caído em dois ou cinco ou seis, que foram os que fugiram da contagem, você tinha que dar um pulso de clock. Se você caísse em outro número, você ia ter que ficar dando os pulsos de clock até ele resetar e chegar no zero. Tá bom? Então, beleza. Fez a limpeza da memória, por assim dizer. Vamos começar a contagem. Estava em zero. O próximo, quem foi? O próximo foi três. Olhando aqui, o que a gente queria? A gente queria realmente que, olhando lá na nossa tabela, olhando a nossa tabela de número, a gente queria de fose de zero para três. O próximo tem que ser um. Então, dando o próximo pulso de clock, percebe que ele está em borda de subida, mas é indiferente a borda. É só para quando passar em nível lógico alto ele mudar. Ele foi para um. Quem que vai ser o próximo? O próximo vai ser quatro. Então, foi para quatro. Um, zero, zero. O próximo vai ser sete. Então, sete. Agora, no próximo pulso de clock, ele vai para quanto? Ele vai para dois? Não, ele vai voltar para zero. Então, dando o próximo pulso, voltou para zero. E assim, a contagem, ela se repete. Então, é assim que você vai fazer o esquemático para um contador síncrono de qualquer sequência de contagem. Você escolhe. Ah, quero fazer decrescente. Faz aquele método que eu ensinei. Monta a tabelinha aqui com o número, saídas, entradas. Faz todo o processo de análise que você viu nessa aula. E aí, você, de novo, faz o mapa de Carnot, simplifica e monta o circuito, sequencial e combinacional. Tá bom? Bem, próxima aula a gente continua para ver a parte de clock agora, como ele é gerado. E outros tipos de circuitos também, que são os multivibradores. E depois a gente vai entrar na parte de máquinas de estado. E aí, a gente vai estar finalizando a nossa parte teórica do curso. Aí, a gente vai entrar no mapa do gráfico. Tá bom? Obrigado. Qualquer dúvida, você deixa no comentário. Até.